Filmes poloneses da Netflix. Filmes meio malucos poloneses. A gente fez um review, há um tempo atrás, de um que parecia meio massacre da Serra Elétrica. Mas é aqui que a gente tem um terror adolescente de assassinato no Réveillon. É, todos os meus amigos estão mortos. E o nome polonês é mais ou menos isso também. O nome inglês é esse também. Todos os meus amigos estão mortos. E essa frase já é o início da história. Os policiais chegam na casa. Casa do menino do Maré, que fez uma festa de Réveillon, uma mega festa na sua caixanga. Festa com os amigos. Mas o filme começa com a polícia chegando ali. Tem um humor, vamos colocar assim, um humor negro. Um humor negro polonês. Nessa história, um estilo de humor negro polonês. Polícia chegando ali, todo mundo morto na casa. Aí a gente tem um grande flashback que conta como isso aconteceu. Uma história meio maluca. Uma história meio maluca. As pessoas usando drogas ali na casa, fazendo uso de drogas. A menina vai pra lá, vai fumar um negócio, ou toma um monte de pílula. E aí tem tiroteio. Pega-se uma arma ali e começa a ter tiroteio na casa. E é o que desencadeia essa história. Personagens bem malucos. A gente tem um personagem mórmon, que fica vendo Jesus o tempo todo ali. Jesus louro. Jesus louro na Polônia. Lembrando o American God, série que a gente faz review aqui. Deus dos americanos. Como diz o American God, tem um Jesus pra cada lugar do planeta. Um Jesus diferente. Aqui o Jesus polonês aparecendo para o menino mórmon. Se colocando contra a parede, contra as questões do sexo ali na casa. Lembra bastante American Pie. As festas de American Pie. Esse filme com questão de assassinato. É bastante sangrenta a história. E eu não gostei do final. Então eu achei o final um pouco piegas demais. Uma questão de céu ali. As pessoas morreram. O céu ali, bastante feliz. Pra um filme que até apresentou uma ação de assassinato bastante louca e interessante. No terceiro ar, tem uma cena com o Motley Crue. Todo mundo tomando choque ali. Tocando o Motley Crue. Com o guitarrista de Slash ali. O cara de Slash que ficava procurando o violão o tempo todo dentro da casa. Cadê o violão? Onde é que tá o violão? Até uma inserção musical interessante. O cara tocando o violão. Uma música tranquila ali fora. Se mesclando a música eletrônica dentro dessa festa. O filme todo vai explicando pra você. De uma forma bem maluca. Com humor negro. Um humor até interessante. Esses assassinatos. Como todo mundo vai morrendo ali dentro. Como todo mundo vai basicamente sendo assassinado ali. O cara da pizza. Se ferra com essas teorias de química ali. Que vão pra privada. Um filme de uma hora e trinta e seis. Eu achei o final um tanto quanto piegas. O meio da história. Pessoal, se ele trocutando com o Motley Crue de fundo ali. Eu acho que até dá um sucesso pra história. Questões de relacionamento. Mas tem bastante questões de relacionamento ali. O casalzinho. Um tá noivo com a outra. A moça mais velha. Que namora o menino mais novo. Fica colocando o moleque. Fica basicamente esculachando ele ali. E outras questões de relacionamento ali. Bem regadas a drogas e álcool nessa história. Fica todo mundo maluco. E basicamente se matando dentro dessa casa. Casa do Mareque. Tem um final de céu. Um final basicamente de todo mundo no céu. Final tanto quanto piegas. Filme dirigido por Jan Belsi. Com uma nota 5.7 lá fora. Eu baixaria. Eu na verdade colocaria pra 5.5. Ele te diverte? Ele te diverte. Tem senso de urgência. Pode até ter um pouco de senso de urgência. Das estréias Netflix que vieram agora. Eu iria pra Espanha. Pra vocês assistirem O Mediador. Eu acho que é um filme tanto quanto melhor. Estreou agora na mesma época. Ganhou 5.7 lá fora. Mas eu baixo um pouco a nota. Todos os meus amigos estão mortos. Filme polonês. Braço da Netflix lá na Polônia. Trazendo histórias malucas. Já trouxeram uma história pra gente. Tipo Massacre da Serra Elétrica. Com os caras estranhos dentro da floresta. Aqui uma festa de réveillon. Onde todo mundo basicamente que se mata. Mas com bastante humor nessa história. E toca Motley Crue. Querendo conversar comigo. Os contactos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal. Aperta o sininho pra receber notificações. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí